Bem amigos do youtube amados e apaixonados por tarim hoje 20 de janeiro fazer mais um vídeo aqui mostra esse casalzinho ancestral e por sinal ela já colocou o primeiro ovo hoje e aí eu vou já fiz vídeo dela aí falando sobre exatamente quando a fêmea coloca o primeiro ovo você tira e coloca o ovo de prato isso serve muito para os iniciantes entendeu veja bem que hoje ela colocou o primeiro ovinho hoje 20 de janeiro 2020 entendeu esse casalzinho aqui e aí vou tirar a agulha aqui para você ver que realmente ela está o primeiro ovinho olha lá a coisa aí ó vamos acompanhar ela ver quantos ovinhos ela vai colocar dessa vez entendeu e a gente vai acompanhando os vídeos do criatório a guiar aproveitando e dando um like porque esse ano 2020 promete muito beleza vou tirar o primeiro ovinho que ela colocou vou colocar um prático é agora vou fazer a troca do ovinho natural da fêmeazinha que esse que ainda está aqui no ninho entendeu esse aqui é o que vai ser trocado por esses aqui ó quero mostrar exatamente existe vários tipos de ovos e eu tenho aqui dois para mostrar a diferença do outro vai que de repente alguém queira colocar é faltar em um ovo desse aqui ó não pode que se você fizer isso a fêmea vai abandonar o ninho então a quem queria canário bergo é pintagóis da etuliana é a gente usa esse ovo aqui maior no caso do tarim esse aqui é o tamanho original deles a gente troca por esse aqui beleza então fica bem explicado aí tá bom o ovo agora vai ser trocado é justamente para quando for no terceiro dia eu vou devolver os ovos que ela 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 botou e tirar os de prásticos beleza 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 Obrigado.